Cada dor Sofrida De ilusão Perdida Vai levando A vida Atrás E a Delicadeza Do que foi Beleza Nessa vã Tristeza Se desfaz E a felicidade Vira Só vontade Viram a Saudade A mais Porém Diz a razão Pra quem crê na paixão A dor Costuma ser Fugaz Porque a desilusão Não traz Ao coração O bem Que uma esperança Traz Mas Mas a gente Cança Quando o tempo Avança Quando a esperança Tanto faz E eu só peço um dia Que a melancolia Deixe a poesia Em paz Eu só peço um dia 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 Porque a desilusão Não traz Ao coração O bem Que uma esperança Atrás Mas a gente cansa Quando o tempo avança Quando uma esperança tanto faz E eu só peço um dia Que a melancolia Deixe a poesia em paz E eu só peço um dia E eu só peço um dia